E aí galera olha eu para mais um vídeo aqui para vocês dessa vez para mostrar uma aventura né tô cruzando a fronteira da Espanha com a França a pé na verdade a pé entre aspas porque o carro tá lá na frente e nós viemos aqui eu tô com a minha mãe e é um vídeo super rápido só para mostrar essa curiosidade para vocês as fronteiras aqui da Europa né como é um como os países da União Europeia tem acordo entre si as fronteiras de um de uma cidadezinha para outra são assim ó você tá cruzando aqui a França e ali do outro lado tá a fronteira da Espanha então ó você cruza a fronteira aqui ó aqui tá Espanha ainda você faz isso ó a fronteira tô na França já já vou falar francês já e voilá então aqui é a França e aqui é a Espanha assim que gente é muito engraçado e muito legal então é isso era só para mostrar para vocês ó e aqui a Fran a Espanha galera ontem eu cruzei a fronteira da França né como eu ainda não tinha editado o vídeo para subir aqui para vocês hoje tô voltando voltando para Espanha acabei de cruzar a fronteira e tô voltando para a a França a pé para depois voltar para Espanha então ó aqui a fronteira da Espanha ó bem-vindos à Espanha bem-vindo à Espanha comunidade de Aragón província de Huesca minha mãe ali atrás bom então é isso galera ó essas aventuras morar na Europa é bom por isso porque essas aventuras de carro que você pode fazer ou até a pé tá tem gente que mora ó tem uma cidadezinha aqui na França com muita certeza eles ficam cruzando aqui a pé para fazer caminhada não sei o que mas ó onde nós atravessamos para parte da França né para o sul da França que faz fronteira com o norte da Espanha e agora a gente tá saindo do sul da França outra vez e voltando para o norte da Espanha ó cruzei a fronteira e aqui é Espanha e é isso galera se vocês gostaram dessa aventura desse vídeo se inscrevam no canal e curta esse vídeo vou terminar minhas aventuras aqui que ainda não acabou não minhas férias tá aqui só começando na verdade tá acabando beijo